Estivemos visitando a Reserva Ecológica Picada Verão, fica situada no município de Sapiranga, um recanto maravilhoso com cinco quedas d'águas que vale a pena ser visitado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aquele joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal